Palmeirinhas hoje, 2x0 no Galinho. 3x0 pro Galo. E a última derrota deles foi para quem? Foi para o Corinthians. Nas seis vezes em mata-mata. O Corinthians eliminou o Galo. E aí a manchete do lance de hoje, chamando o Atlético de freguês. A galera do Galo começa a cantar, eu acredito! E eu afirmo daqui, eu subido! Música 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 Música